O governo Lula anunciou na semana passada que vai enviar ao Congresso projeto de lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função com previsão de multa para quem não cumprir a paridade de vencimentos. O projeto é meritório, faz parte de um conjunto de ações que visam assegurar igualdade de gênero, mas confesso, e aqui divido com os senhores e as senhoras, com todos que merecem meu respeito, porque confesso que tenho um receio. Ao invés de beneficiar as mulheres, que o projeto acabe se voltando contra elas, provocando queda no número de contratadas. Pode parecer má vontade de minha parte, não é, garanto. Reconheço que a maioria dos empregadores brasileiros é consciente de sua responsabilidade social. Mas há uma parcela que vive em atraso e age de forma a deixar o país com a sua imagem arranhada. Como exemplo, dados do Ministério Público do Trabalho, divulgados na semana passada, mostram que as denúncias de pessoas trabalhando em condições análogas a escravo, mais que dobraram em 11 anos. Em 2012, o MPT recebeu 857 denúncias de escravidão contemporânea. No ano passado, esse número chegou a 1973. Alguém pode argumentar que o número é baixo? Eu retruco perguntando qual a justificativa, em pleno século XXI, para alguém empregar, sem o mínimo de garantia em direitos, como se a escravatura não tivesse sido abolida. Ponto de interrogação. A condição análoga à escravidão consiste em submeter uma pessoa a condições degradantes, ao trabalho forçado, às jornadas exaustivas e exaustivas mesmo, e à servidão por dívida. Conjunta ou isoladamente, as quatro práticas configuram o crime previsto no Código Penal, em seu artigo 149. A lei estabelece para o infrator pena de prisão de dois a oito anos, além do pagamento de multa, mas parece que isso não inibe alguns setores do patronato. Na última sexta-feira, operação conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho, resgatou 56 trabalhadores em condições análogas à escravidão em duas fazendas de arroz, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Do grupo faziam parte dez adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos. A notícia causa espanto, porque há menos de um mês, 207 trabalhadores foram descobertos em situações degradantes, em um alojamento na cidade de Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul. Gente, pátria amada, Rio Grande do Sul. Exemplo da educação, senador Confúcio Moura. Eles foram contratados na Bahia por uma empresa terceirizada para trabalharem na colheita de uvas de três produtoras de vinho. De início, as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton alegaram desconhecer as irregularidades como se não tivessem responsabilidade na fiscalização do cumprimento do contrato com a terceirizada, o que inclui a observância, ou não, dos direitos dos trabalhadores. Mas, diante da repercussão, elas fizeram um acordo com o Ministério Público do Trabalho para pagar uma indenização de sete milhões de reais. Convém lembrar que o faturamento somado das três vinícolas, no ano passado, girou em torno de um vírgula cinco bilhão de reais. Sobre trabalho escravo, de acordo com o Ministério do Trabalho, existe um perfil médio das pessoas encontradas nesta situação. No ano passado, 92% eram homens, com idade entre 30 e 40 anos. 83% se declararam pretos ou pardos. 51% moravam no Nordeste. No item escolaridade, 23% estudaram até o quinto ano. 20% tinham do sexto ao nono ano incompletos e 7% eram analfabetos. Ou seja, para mudar o quadro, são muitas as tarefas que o país tem pela frente. Entre elas, fiscalizar mais, punir os maus empresários, melhorar a qualificação da mão de obra e investir muito em educação. Agradecidíssimo e espero que haja uma reflexão de todos os parlamentares sobre esta pauta que escolhi para abrir esta semana importante aqui no Senado Federal. Deus e saúde para todos e todas. Júlio, queria pedir uma parte da sua excelência sobre a que chama a atenção de todos nós brasileiros e brasileiras pela quantidade e também nos remete a tudo que foi notícia nos últimos anos do desmonte do Ministério do Trabalho, que foi desmontado. O Brasil, em um determinado período, virou referência para a OIT por diminuição e quase extinção do trabalho infantil e combate ao trabalho escravo e depois que foi desmontado o Ministério do Trabalho, que foi desmontada a fiscalização do Ministério do Trabalho, das ameaças que foram feitas ao Ministério Público do Trabalho. foram tantas ações no sentido de, de certa forma, constranger o trabalho de fiscalização para impedir que essa ação, eu diria, é muito parecida com o que se viu na Alemanha no final da década de 30, no início da década de 40, na Alemanha nazista, onde você submete seres humanos a condições de escravidão, onde você submete seres humanos a condições que são não dispensáveis a animais, ou seja, que nem animais devem receber, quanto mais seres humanos trabalhadores. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer este tema para o nosso plenário, para o debate, e acho que nós precisamos ir um pouco adiante nessa provocação. O que aconteceu com o Ministério Público do Trabalho neste período? O que aconteceu com o Ministério do Trabalho neste período? O que aconteceu com as fiscalizações neste período? O que o Tribunal de Contas da União pode avaliar em termos de desempenho dessas instituições? O que aconteceu em termos de ação do próprio governo, de política, no combate? E quem é o responsável? Porque, veja, não é, parece endêmico ou epidêmico, endêmico no sul, certo? E a gente sabe, mas me parece que há uma epidemia de trabalho escravo e nós vamos ter notícias de mais situações de pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão. Então, estamos diante de uma epidemia de neo-escravidão, se é que podemos falar disso, ou seja, dessa forma de obter a força de trabalho que forma a subjulgar seres humanos, a colocá-los em condições sub-humanas. Portanto, eu acho que nós devemos aprofundar esse debate nesta casa pela importância que ele tem e por estarmos vivendo uma epidemia de trabalho escravo no Brasil neste momento por negligência governamental e de órgãos de uma maneira geral que deveriam coerir esse tipo de prática. Muito obrigado, senador Jorge Caio Ludo, pela parte que me concedeu. Eu que agradeço, sempre Rogério Carvalho, como amigo e como senador, melhora os pronunciamentos, entra em feridas e espero que outros companheiros desta casa pensem como você e que a gente provoque esse debate. É fundamental. Eu tenho a confissão que os senadores Alci, o senador Confúcio, o senador Girão, também durante os próximos dias vão querer entrar nessa pauta importantíssima.